Fala galerinha do canal Ivan Realz, galera é mais um vídeo aqui de uma atualização aqui do WhatsApp Plus, hein galera? Sempre quando sai uma atualização do WhatsApp Plus, eu coloco aqui no canal aqui pra vocês em primeira mão, hein galera? Pra você estar sempre ligado aí nas atualizações, se você tá chegando no canal a primeira vez, já taca aí o dedão no like, se inscreve no canal e acima o sininho pra vocês ficarem sempre atualizados aqui sobre o WhatsApp Plus e sobre o canal também. É isso aí galera, pra quem não conhece ainda o WhatsApp Plus, é um WhatsApp modificado que vocês conseguem personalizar ele, deixar ele do jeito que vocês quiserem, né? Vocês conseguem mudar temas, conseguem colocar em modo escuro que nem tá o meu aqui, conseguem fazer diversas outras funções, como a pessoa, a pessoa enviou uma mensagem, se ela apagou ela não vai conseguir apagar pra você, um status, né? A pessoa também mandou pra você, se ela apagou, você ainda vai continuar visualizando, né? E diversas outras funções que tem aqui só no WhatsApp Plus, né? Por exemplo, esconder o online, né? Você consegue ficar oculto aí, né? Consegue esconder o online, consegue esconder também aí determinadas conversas, né? Você consegue colocar aí uma parte oculta aí do WhatsApp de vocês, né? É por isso que esse WhatsApp é show de bola, hein? É isso aí, vamos aqui ensinar vocês aqui como atualizar. Pra atualizar aqui, galera, ó, é bem simples, só vocês clicar aqui nessa setinha aqui em cima, onde tem essa setinha aqui, que ele vai atualizar direto, né? Agora, se o de vocês não tiver aparecido, vou botar o meu aqui, ó, que ao lado dessa luazinha, ó, tem essa setinha pra cima. Se o de vocês não tiver aparecido, vocês vão clicar nesses três pontinhos, e vão clicar em configuração do WhatsApp Plus, ó, e vão descer até embaixo na última opção. Aqui tá dizendo que nós estamos na versão 16.40.0, e a mais nova versão é 16.50.0. É só clicar aqui, ó, que vai direto, ó. O problema é que é só vocês apertar e instalar, simples assim. Mas se você tá querendo instalar o WhatsApp Plus pela primeira vez, primeiro você faz um backup aí do seu WhatsApp comum, né? Antes de vir pro WhatsApp Plus, depois vocês desinstalarem o WhatsApp de vocês comum, depois vocês vêm aqui embaixo do vídeo, clica no link, e vocês vão ser direcionados pro site oficial do WhatsApp Plus. Vocês já vão direto pra página de download. Só clicar que ele vai fazer o download automático e vai aparecer aqui, ó. Quem deseja instalar do mesmo jeito. Ó, vou clicar aqui. Aqui é a atualização, viu, ó. A atualização não precisa fazer backup. Só precisa fazer backup pra quem deseja instalar a primeira vez, né? Quem deseja aí salvar suas conversas, pra não perder suas conversas, você fazer um backup antes, né? Aonde faz um backup? Vocês vão em configurações. Vão em configurações aí no WhatsApp de vocês, né? Aqueles três pontinhos, clicou em configurações, e vão em conversas que tem na opção de backup, né? Aí lá, vocês escolhem aonde você quer salvar. Só você salvar em determinado local. E quando você for instalar o WhatsApp Plus, vai perguntar se você deseja, né, fazer o restaurar o backup. Aí você vai lá e clica lá na... Onde você salvou o seu backup. E aí vai aparecer todas as conversas de vocês, pra vocês não perderem, né? E é isso aí, galera, ó. Vamos aguardar aqui a instalação da nova atualização. Já fechou aqui o aplicativo, que já tá aplicando aqui a nova atualização do WhatsApp Plus. É bem simples. E não tem como se enganchar. Mas se ficou alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários aqui embaixo, né? Eu tenho um enorme prazer em responder vocês. Pronto. Prontinho. Fez aqui a atualização. É só clicar ou em abrir ou em concluído, né? No meu caso, eu vou apertar aqui em abrir, pra mostrar algumas opções do WhatsApp Plus, pra quem não conhece. Bem, galerinha, aqui atualizou. Essa é a nova versão. Pra ir pras configurações principais aqui do WhatsApp Plus, é só clicar nesses três pontinhos e ir até configurações do WhatsApp Plus. Pronto. Chegou aqui nessa opção. Aí vocês vão clicar aqui em privacidade e segurança, ó. Essas aqui são as funções mais utilizadas aqui no WhatsApp Plus, ó. Clicou aqui. A primeira opção é ocultar visto pela última vez, né? É o que eu falei a vocês. Vocês conseguem pausar. Vocês conseguem pausar aí o último visto de vocês, né? Que você viu o WhatsApp, né? Você tá online, mas lá tá pausado que você viu o WhatsApp em determinado horário, né? Vai ficar congelado lá no momento que você clicar aqui que nem o meu. Aqui é remover tácte de mensagem encaminhada, né? E aqui embaixo, aqui, pode me ligar. No caso, eu botei todos. Aí fica aí ao critério de vocês. E aqui embaixo tem ocultar. Ocultar visoração de status, ó. Essa opção também eu falei no começo do vídeo. É não informar aos seus contatos que você viu os status deles, né? Pronto, o meu tá marcado aqui, ó. Quer dizer que ele não vai avisar os meus contatos que eu visualizei o WhatsApp deles. E aqui embaixo é anti-exclusão de status. Por exemplo, alguém colocou um status e deletou. Eu vou continuar visualizando. Isso é uma função show de bola, né? Tem muita gente aí que gosta de ficar pensando. O que foi que postou, né? E aqui embaixo é anti-exclusão de mensagem. É a mesma coisa dos status, né? A pessoa enviou a mensagem. Tanto faz ser em grupo como individual. Se a pessoa enviou a mensagem, foto, E ela apagou, você ainda vai continuar visualizando, né? Tem aquelas pessoas que lhe mandam uma foto. Aí, com cinco minutos, apaga. Pronto, você vai continuar visualizando. Essa função só é pra quem usa o WhatsApp Plus. E aqui embaixo é mostrar a tica azul somente ao responder. Essa aqui é uma função show de bola. Por exemplo, a pessoa me enviou uma mensagem. E eu leio ali a mensagem. E lá no WhatsApp da pessoa não vai aparecer que eu visualizei. Só vai aparecer no momento que eu respondei. Isso aqui é show de bola. Aqui embaixo é contados, grupos, transmissões, né? Mas os mais utilizados são essas funções aqui, né? E aqui, voltando aqui, Aqui tem a loja de temas, ó. E vocês conseguem personalizar aí Os temas de vocês, né? Vocês conseguem criar aí um tema de acordo que vocês queiram, né? Aqui tem restauração e backup, que eu falei pra vocês, né? Pra quem vai instalar o WhatsApp Plus a primeira vez, né? Se vocês quiserem fazer uma restauração, Só vocês clicar aqui em restauração, né? Já vai direto, né? Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo aí, não esquece de tacar aquele joinha. Se não for inscrito no canal, já vai se inscrever, né? Sonando o sininho. Aciona o sininho aí pra vocês não perder os próximos vídeos, né? E aproveita e compartilha com os amigos de vocês, Que é pra dar aquela fortalecida aqui no canal. E se ficou alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários, Que eu tenho um enorme prazer em responder vocês. É isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima vez. Valeu!